O cara que eu tava trabalhando, não vou dizer que era um cara mau, porque graças a Deus me ajudou muito também, mas também tirou muito de mim, entendeu? Então, assim, eu não sabia me comunicar, eu já não sei aquele inglês, então, assim, muitas coisas aconteceram, e, assim, só acontecia o que eu precisava saber. Então, e chegou uma época que eu tava como me sentindo que era, assim, um cão de briga, entendeu? De tipo assim, ah, vou pegar o Anderson ali, vou botar pra lutar ali. Isso, 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 isso. E aí, ele falou, ah, não, tem luta pra você. E, tipo assim, meu corpo já não tava nem tendo descanso, às vezes, entendeu? E aí, foi que eu eu cheguei e conversei, eu falei, não, cara, eu não sei, eu preciso de um tempo de descanso. Ah, não, você é lutador, você tem que lutar e tal. Devia tá procurando alguma coisa. Isso, claro. E aí, eu olhava assim, eu falava, mano, eu tô lutando o tempo inteiro e tô tendo uma vida, tipo assim, de correria o tempo inteiro. Entendeu? Então, foi que eu comecei a realmente a falar assim, não, beleza, vamos começar vamos começar do zero, vamos começar do zero. Vamos começar a aprender um pouco o inglês, vamos começar a saber como é que é isso, porque até então você tem pessoas boas, mas também tem muitas pessoas ruins, né, ao redor. Então, assim, hoje muita gente que te ajuda também pode te atrapalhar em muitas coisas. Então, eu comecei a, tipo assim, estudar, comecei a botar a minha cabeça no caminho do inglês. De entrar na aula mesmo? De entrar na aula e começar a querer aprender o inglês. E eu tinha um melhor amigo lá na equipe, lá, e eu falava pra ele, me ajude no inglês? Ele falou, não, te ajudo, assim, tal. Beleza, então. E porque toda a minha comunicação era através do extradutor, né? Sim. Então, e aí foi que eu comecei a aprender as coisas um pouco ali, um pouco aqui, comecei a ler também, a entender um pouquinho, e aí quando a gente conseguiu uma luta eu falei pra ele, é preciso um contrato, eu quero ver um contrato, eu quero uma... Ah, não, não tem contrato. Eu falei, como? Ah, não tem contrato. Eu falei, beleza. E na verdade já tava rolando um contrato e o cara tava assinando, né, dizendo que era o que tava assinando. Sim. E aí foi que eu fiz essa luta e acabou que depois dessa luta a gente fez a vitória, a gente ganhou uma luta grande e aí foi que eu comecei a apertar um pouco mais, porque esse meu colega tava falando, não, cara, tá alguma coisa errada. Eu falei, como assim? Tem alguma coisa errada. Esse cara tá fazendo coisas aí que não é de se aceitar e tal, não sei o que. E aí eu falei, beleza. Eu vou começar a olhar essas coisas então. Foi que... A gente aceitou essa luta. Nenhum contrato chegou até a mim pra poder assinar a luta. A única coisa que ele falou, olha, você vai lutar nos 66 quilos. Aí eu falei, tá bom. E aí, assim, como a gente diz lá na Bahia, né, Deus escreve certo, por linhas tortas. Aí eu falei, beleza, eu bato 66. Ah, mas a gente tem que sair daqui antes de a gente ir, você tem que estar com 68, alguma coisa. Eu falei, não, vou estar com 70 e chegar lá, eu perco os 4 quilos, que a gente vai estar uma semana e tal. Beleza. Foi que eu fui lutar lá em Beijing, lá na China. E aí, quando a gente chegou lá, eu tava com 70 quilos. Na verdade, antes de sair daqui, eu olhei meu peso, falei, ó, tô com 70 quilos. A viagem vai ser longa, mas vamos bater 66. Eu chego no avião, esse cara começou a falar que ele tinha que... Não, você tem que comer alguma coisa. E eu sabia o que eu tava fazendo, porque, assim, um atleta sabe, né, com a experiência que eu tinha, já no momento, eu já sabia o que eu tava fazendo. Você conhece o seu corpo, tá? Isso, claro. E aí, o que acabou que ele começou a falar, não, você tem que tomar sopa. Eu falei, véi, sopa, você é maluco. Não fui eu que fiz a sopa. A sopa tá aqui do avião, e aí a gente vai tomar essa sopa aqui pra quê? Não, toma... Não, não vou tomar essa sopa, não. Não, toma tal. Então, tipo assim, com a minha disciplina, você não pode discutir com o seu treinador. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei assim, ó, vou tomar essa sopa, mas sim, eu vou falar a você, a balança vai me acabar quando a gente chegar lá. Aí ele me deu uma sopa, aí ele foi e me deu fruta, aí me deu... Aí eu falei, mano, o que que eu tô fazendo? Ele tava jogando contra você? Na verdade, não sei. E aí, foi que eu falei, véi, pra que eu tô... pra que eu tô comendo essa fruta? Mas na verdade, eu já queria fazer já essa bagunça toda, porque eu queria mostrar pra ele que ele tava fazendo errado. aí quando a gente chegou lá, eu olhei pra cara dele assim, eu falei assim, ó, eu vou tá aqui mais ou menos, mais ou menos com 73, 74 quilos. Ah, não, você é doido, eu falei, eu vou falar pra você, aquela sopa cheia de sal, mano, sal segura água no corpo, né, eu tava abaixando o peso, aí ele me deu, caramba, me dá fruta. Beleza, chegou lá, eu tava com 73 quilos. e aí já era, já, né, o dia da pesada. Não, já a gente tinha o quê? Quando a gente chegou lá, ele chegou pra ele e falou assim, a pesagem é 7 horas da manhã. O quê? 7 horas da manhã. E só tem 2 horas, né, pra poder bater o peso. Por quê? A gente não era chinês, eu tava lutando contra o chinês, né? Sim. E aí, a gente começou a cortar peso, ele me botou numa banheira lá, mano, eu comecei a perder bastante água no corpo, eu comecei a já... Passar mal. Passar mal, aí comecei a dormir, acordava, aí comecei a delirar já, não sabia onde é que eu tava. E aí eu falei, ele disse, você tá aqui? Eu falei, tô aqui. Nada, mano, chegou lá, eu bati 65, mano. Ainda conseguiu. Consegui, bati 65 o peso, e aí quando eu bati o peso, o médico veio do show, e me olhou assim, e fez assim, mano, você não vai recuperar bem. Aí eu olhei assim pra ele, e falei assim, porque ele não, você perdeu muita água, mano, assim, você não vai, não vai recuperar bem. Aí fui que, aí me levaram pro hospital, chegou lá no hospital, aí eu tô meio sura, e aí dei aquela recuperada, boa, e chegou no dia da luta, ele olhou pra mim, e fez assim, ó, quando você tomar um soco, fica no chão, não levanta não. Aí eu falei, o quê? Não levanta não, a gente pega esse dinheiro e sai daqui. Caramba. Aí eu falei, não, mano, aí foi que atropeleu o cara também, derrubei no segundo round. Isso acontece muito ainda? Na verdade, assim, quando o cara não é experiente, né, ele aperta de qualquer outro lado, né, então, assim, o cara não era experiente, o cara nunca lutou na vida dele, ele chegou pra mim e falou que ele tinha lutado, que ele tinha feito isso, que ele falou, o cara nunca lutou, e eu acreditava porque eu não sabia falar, não sabia de nada, e aí foi que eu comecei, depois de quase três anos trabalhando com esse cara, foi que eu comecei a acordar pra vida. E aí quando eu voltei, eu falei pra ele que eu precisava tomar umas férias. não, 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 você tem que terminar, a gente vai ter uma luta e tal, não sei o que, eu falei, não, não, foram as férias, ele já sabia que eu ia pular fora. E aí foi que muitas coisas, acabei descobrindo tanta coisa, o cara, né, que eu sabia cantar em boas mãos. Valeu demais por ter assistido esse corte, mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês pra morar fora, clica aqui no link da descrição. E aí